Você não pode ir agora, meu bem. Vão. Desce daí. Agora a mamãe não vai lá pra tia Neuza. A mamãe vai pra cidade. Fazer compra. Comprar umas coisas. Mamãe não pode levar você. Tá? Desce do carro, vai. Desce, vai lá pra sua casinha. Vai, meu amor. Vem. 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 Vem pro carro. Vem lá pra casinha. Não pode. Tá bom? A mamãe não pode levar você agora. Tá bom? Mamãe vai lá embaixo, na cidade, vai comprar coisa. No mercado, comprar coisa. Não pode levar nenenzinho. Tá bom? Tá, meu amor? Tchau, viu? Tchau. Vai lá pra sua casinha, vai. Vai. Vai pra sua casinha. Vai. Tá bom? Você vai? Você vai? Não pode. Não pode. Não pode. Você não pode ir agora. Agora você não pode ir. não pode entrar menininho assim, não pode entrar menininho assim, igual você. Não. Não. Não pode. E esse lugar aí é da mamãe. E esse lugar aí é da mamãe. Esse lugar aí não é seu. Tá bom? Desce daí. Desce. Desce, bebê. Mãe, você precisa ir. Você não pode ir agora. Desce daí, desce. Vai lá pra sua casinha. Vem. Pra sua casinha. Pra sua casinha lá. Tá bom? Mamãe ama você. Você é a coisa mais linda do mundo. Coisa mais gostosa. Não. Não pode. Não pode. Vem pra cá. Vem. Vem pra cá. Vem. Vai lá pra sua casinha. Pra mamãe ir. Mamãe tá passando da hora já de ir. Desce do carro. Desce. 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 Vamos lá pra sua casinha. Vamos. Vamos. Olha lá a sua casinha. Olha lá a sua casinha. Vai papá. Papá. Gostoso lá. Tem papá ali. Hum. Tá bom? Vai lá, vai. Hum. Desce, meu bebê. Desce. Vamos pra lá, vamos. Pode, meu amorzinho. Vamos lá pra sua casinha. Lá pra sua casinha. Aí. Lá pra sua casinha. Lá pra casinha. Casinha na sua. Vamos? Vamos pra sua casinha? Hum? Pra sua casinha. Vamos pra casinha? Aí não pode. Não pode. Não pode. Não pode aí, aí. Mamãe agora vai na cidade. Mamãe não pode levar nenenzinho. Tá bom? Tá? Não pode, meu bebê. Vamos. Vamos. Vamos pra casinha. Isso. Isso. Vamos pra casinha. Pra casinha. Pra casinha. Pra casinha. Não é pro carro, não. Pra casinha. Tchau. Tchau. Beijo. Beijo. Vai pra casinha agora. Vai. Vai lá pra casinha. Vai. Tá bom? Vem cá. Vem. 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 Vem pra casinha. Lá. Vai fazer mimi. Vai. Vai dormir agora. Tá bom? Dormir. Tá bom? Tá. Tchau. Tchau, meu bebê. Tchau. 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 Tá bom? Vai pra casinha. Tá? Vai lá pra casinha. Não. Vai lá pra casinha. Pra casinha. Vai. Vai lá no seu colchãozinho lá, bonitinho. Vai lá e mimi. Mimi. Vai. Tá bom? Ou vai papá. Tem papá lá também. Tá? Tchau. Mas já vai. Tá? Tchau. 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 Não, meu amor. Não pode, meu bem. Vai pra lá. Vai, meu amorzinho. Vai. Vai, coisa linda da mamãe. Tá bom? Vai pra lá, tá? Tchau. Não, bebê. Não pode. Mas como é que pode? O que que eu vou fazer com esse cachorro, meu Deus? Olha isso. Olha. Meu amor, não pode. Ô, Jesus Cristo. O que que eu faço com você, Linné? Eu vou fazer com você. Obrigado.